Presidente, hoje, ao que tudo indica, pensa o leigo que o Senado da República é o senador Renan Calheiros. Explico, antes a liminar, e não cheguei a tanto, cancelou-se não só o encontro natalino, como também cancelou-se, no dia de ontem, a sessão plenária, procedendo-se de igual forma quanto a sessão de hoje. Se diz que sem ele. E a essa altura, está sendo tomado como um salvador da pátria amada. Não teremos a aprovação de medidas emergenciais, visando combater o mal maior, que é a crise econômica financeira, a provocar desalento, a provocar ausência de esperança aos jovens que são projetados, colocados nesse mercado desequilibrado de trabalho, com oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos. Quanto poder... Presidente, faço justiça ao senador Renan Calheiros. Faço justiça ao dizer que ele não me chamou de juiz eco. Tempos estranhos, presidente. Os vivenciados nesta sofrida república. Mas vamos, presidente, feitas essas observações que ficarão registradas, consignadas, no acordo do que vier a ser formalizado pelo colegiado, vamos, presidente, ao voto. Trago para referendo, acionando o artigo 5º, parágrafo 1º da Lei nº 9.882, de 99, a decisão mediante a qual implementei a medida cauteladora, presentes a urgência, a relevância do pedido e o comprometimento da segurança jurídica com a manutenção na presidência do Senado Federal, de cidadão contra o qual a denúncia em processo crime recebida pelo Supremo e, portanto, cidadão senador que guarda a condição de réu. Surge situação cuja gravidade impõe a correção de rumos. Mediante a atuação firme com desassombro do tribunal que ostenta a condição de última trincheira da cidadania, em quadra estranha, na qual valores estão invertidos e a lucidez suplantada e não existe outro caminho, senão a afirmação passo a passo do primado da Carta da República. No julgamento de fundo desta arguição de descumprimento de preceito fundamental, iniciado em 3 de dezembro de 2016, assentei as balizas da questão em jogo, ressaltando a impropriedade ante a sistemática do texto maior de reocupar cargo integrado à linha de substituição do chefe do Poder Executivo. Disse, então, a preliminar suscitada pela Câmara dos Deputados de inadmissibilidade da arguição em procédio. Na inicial, o partido requerente revelou o fato de encontrar-se à época na presidência da Câmara parlamentar com denúncia recebida pelo Supremo, réu em processo crime. Nisso, segundo a articulação, está a revelação do ato do Poder Público que se afirma contrário à disciplina constitucional. Muito embora se haja formulado pedido de afastamento do titular da chefia da Casa Legislativa, tem-se outro sucessivo, no sentido de proclamar-se que não pode ocupar cargo que implique potencial substituição do Presidente da República, na ordem prevista no texto maior, quem tenha denúncia recebida ou ratificada por este tribunal, quem seja réu em processo crime. É essa tese maior do pleito formalizado. Também surge impróprio o que, veiculado pela Advocacia-Geral da União, ainda em termos de inadmissibilidade da arguição. Apontou-se, na inicial, o ato do Poder Público a violar, segundo o alegado, ditame constitucional. O deslinde da controvérsia não resulta em atividade própria do legislador positivo, mas sim definir-se, vez por todas, se é cabível estar-se na cadeira de presidente de uma das casas legislativas ou do Supremo, figurando na linha de substituição do Presidente da República, quando se é réu em processo crime neste tribunal. A conclusão sinaliza a interpretação sistemática e teleológica do texto constitucional, tarefa cargo em processo objetivo do Supremo, rejeito às preliminares. O primeiro pedido formulado pelo requerente, afastamento do então Presidente da Câmara do cargo exercido, cuja adequação mostrou-se de validade duvidosa, considerada a natureza do processo objetivo, está prejudicado. Na mesma data em que este processo se encontrava em pauta para exame do pleito de concessão de eliminar o pleno referendo a medida cauteladora, implementada e já cumprida àquela altura, implementada pelo ministro Euriza Vazki, de afastamento do deputado Eduardo Cunha, da presidência da Câmara e do exercício do mandato, ação cautelar 4070, sendo que após resolva a cassação por que abdecor o parlamentar, cumpre analisar o pedido harmônico, argüição de descumprimento do preceito fundamental, assentar-se a inviabilidade de réus em ações criminais em curso no Supremo, ocuparem cargo revelador de substituição imediata do chefe do poder executivo. Assinala-se o envolvimento de elementos centrais da ordem constitucional presente o princípio republicano. Dizer-se que réu em processo crime a tramitar neste tribunal pode, no desempenho de certa função, assumir a presidência da República gera estado de grave perplexidade, no que encerra desvio ético-jurídico, na feliz expressão do ministro Celso de Mello, voto no agravo regimental no Recurso Extraordinário 222-368. A razão é simples. A teor do disposto no artigo 86 da Carta Federal, admitida a acusação contra o presidente da República, por dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo, isso nas infrações comuns. Recebida a denúncia, tem-se como automática a suspensão das funções exercidas. Então, decorre do sistema constitucional, sem indevido quem se mostre réu em processo crime, ocupar o relevante cargo de presidente da República. Pois bem, na linha de substituição do presidente e do vice-presidente da República, considerado impedimento, devem ser chamados para o exercício do cargo. Sucessivamente, o presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo. Essas presidências hão de estar ocupadas por pessoas que não tenham contra si a condição negativa de réu, que possam impedir do presidente e o vice-presidente da República, ou no caso de vacância dos cargos, a somar a cadeira presidencial, fazendo-o, é certo, de forma temporária. A linha de substituição, embora envolva cidadãos, diz respeito aos poderes legislativo e judiciário, mais precisamente, a Câmara dos Deputados, ao Senado e ao Supremo. O preceito constitucional é cogente, não contemplando substituição do titular de qualquer das presidências, nem a possibilidade de impedir do primeiro da ordem de substituição, via a ser chamado subsequente, com a quebra do sistema, com o menos preso para esta ou aquela casa. Repita-se, a previsão encerra a ênfase, a importância das casas legislativas e deste tribunal. Está excluída a substituição do titular da cadeira de presidente da Câmara, do Senado, do Supremo, bem como passar-se ao segundo da cadeia de substitutos, ante o fato de o primeiro, na ordem preferencial, ser réu. Os detentores dos cargos que viabilizam a substituição, unicamente eles, os titulares, devem guardar necessariamente a possibilidade de virem a exercer o cargo de presidente da República. Ante o alcance do texto constitucional, julgo procedente o pedido formulado e o voto foi um voto curto. Pela simplicidade da matéria, julgo procedente o pedido formalizado na inicial desta acusação de descumprimento de preceito fundamental para assentar um entendimento segundo o qual aqueles que figurem como réus em processo crime no Supremo não podem ocupar cargos cujas atribuições funcionais incluam a substituição do presidente da República. Essa ótica foi endossada por cinco ministros, formada a maioria absoluta dos membros do Supremo, estando a conclusão do exame suspensa em virtude do pedido de vista do ministro Dias Toffoli. A decisão que submeto ao referendo tem o seguinte teor, observe os dados alusivos à tramitação deste processo e precedente de minha lavra. Recebi-o em distribuição em 3 de maio de 2016. A época presidi a Câmara dos Deputados, o parlamentar Eduardo Cunha, ante a delicadeza extrema da matéria e a urgência notada, conferir preferência imediata, conferir preferência para imediata apreciação pelo plenário, como convém do pedido de concessão de medida cauteladora, a implicar o entendimento segundo o qual réu e o deputado já o era, e não o senador, não pode ocupar cargo compreendido na linha de substituição do presidente da República. Na sessão do dia 4 seguinte, informei ao presidente do tribunal, ministro Ricardo Lewandowski, peço testemunho de sua excelência, encontrar-me habilitado a votar. Perguntou-me sobre a divulgação de que o processo estaria na bancada para exame na sessão imediata de quinta-feira, 5 de maio. Disse que sim, considerada a publicidade dos atos judiciais, surgiu situação de maior emergência. O ministro Teori Zavascki, na ação cautelar 4070DF, acolhera pedido do Procurador-Geral da República e implementar-a de quarta para quinta-feira, liminar não só afastando o citado parlamentar da presidência da Câmara, como também do exercício do mandato. Entendeu-se que o colegiado deveria pronunciar sobre o referendo ou não da medida. Ante o referendo, indagado sobre a urgência da análise da pretensão da rede, veiculada nesta argunição, informei não persistir. A razão foi simples. Já não havia réu ocupando cargo na linha de substituição do presidente da República. O processo teve sequência para aparelhado, a ver o julgamento de fundo. Foi inserido na pauta de 3 de novembro, tendo sido apregoado no mesmo dia. Proferi voto acolhendo o pleito formulado, prejudicado aquele alusivo ao afastamento do presidente da Câmara. Acompanharam-me os ministros Edson Facky, Teori Zavascki, Rosa Weber e Luiz Fux. Seguindo-se, presente o score de 5 votos a 0, o pedido de vista do ministro Dias Toffoli. O decano, ministro Celso de Mello, direcionou à presidência o desejo de antecipar o voto. Fê-lo, prolatando o sexto voto, no sentido dos outros cinco, sendo alcançada a maioria absoluta de 6 votos. 6 votos a 0. Os seis ministros concluíram, pelo acolhimento do pleito formalizado na inicial da argunição, o descumprimento do preceito fundamental, para assentar não poder réu, ocupar cargo integrado à linha de substituição do presidente da República. O tempo passou sem a retomada do julgamento. Mais do que isso, o que não havia antes, veio a surgir. O hoje presidente do Senado da República, senador Renan Calheiros, por 8 votos a 3, tornou-se réu. Considerado o inquérito 2.593, mesmo diante da maioria absoluta já formada na argunição de descumprimento do preceito fundamental e réu, o senador continua na cadeira de presidente do Senado, ensejando manifestações de toda a ordem a comprometerem a segurança jurídica. O quadro é mais favorável do que o notado no segundo semestre do ano judiciário de 2015, na ação direta de inconstitucionalidade 5.326. Após o voto que proferi, deferindo a liminar, e o voto do ministro Luiz Edson Fachin acompanhando-me, pediu vista à ministra Rosa Weber. Acolhi o pleito de urgência em decisão individual. E até hoje não houve a continuidade do exame, muito embora a colega tenha devolvido o processo para a reinclusão em pauta. Urge providência não para concluir o julgamento de fundo da DPF, atribuição do plenário, mas para implementar medida cauteladora, forte nas premissas do voto que veiculei, nos cinco votos no mesmo sentido, ou seja, na maioria absoluta já formada, bem como no risco de continuar na linha de substituição do presidente da República, réu assim qualificado por decisão do Supremo. Devero eliminar pleiteada, faço para afastar, não do exercício do mandato de senador otorgado pelo povo alagoano, mas do cargo de presidente do Senado, o senador Renan Calheiros. Com urgência, que o caso requer, deem cumprimento por mandato, sob as penas da lei, a esta decisão. O tema de fundo já foi definido sem qualquer ressalva sequer, pelo colegiado maior. Colho da decisão liminar relativa a ação cautelar número 4070, relatou o ministro Teori Zavascki, acordo publicado no Diário da Justiça de 21 de outubro de 2016, referendada pelo pleno, o seguinte. Há esses ingredientes concretos que evidenciam um incomum comportamento, ao que tudo indica, consertado, não conhece com ser, consertado pelo atual presidente da Câmara dos Deputados de um grupo de parlamentares, no aparente afã de desqualificar pessoas, empresas e políticos que se disponibilizaram a colaborar com a elucidação das tramas potencialmente ilícitas, que são objeto de vários inquéritos da competência deste Supremo Tribunal Federal, em que figura como investigado sempre o deputado federal Eduardo Cunha. A todos esses elementos já redundamente descritos, vieram a se somar outros dois episódios recentes, que agudizaram os riscos que a figura do investigado impõe a credibilidade das principais instituições políticas. O primeiro dos fatos a destacar corresponde à instauração, pelo Senado Federal, do processo de impeachment contra a Presidente da República. Como se sabe, nas hipóteses de impedimento ou vacância, artigo 80 da Constituição, do Presidente da República e do Vice-Presidente, a Constituição Federal comete ao Presidente da Câmara dos Deputados o encargo de assumir a presidência da República. É o Presidente da Câmara dos Deputados a primeira autoridade à lei e ao Poder Executivo, que pela Constituição deverá ser convocada para chefiar o Estado, o Governo e a Administração Federal nas hipóteses de indisponibilidade temporária dos ocupantes naturais da presidência. Trata-se de possibilidade estatisticamente irrelevante em contextos normais de institucionalidade. Não é, porém, o que experimentamos na atualidade, em que a Presidente da República se acha na iminência de ser suspensa de suas funções, por determinação do Senado Federal. Com o afastamento da Presidência da República de suas funções, o Vice-Presidente da Câmara dos Deputados será, consequentemente, alcançado a posição de primeiro substituto da Presidência da República, o que torna uma eventual convocação a exercer esse papel, ao menos em afastamentos temporários do novo titular, quase certo. Para se qualificar ao exercício da substituição, porém, parece elementar que deverá o Presidente da Câmara dos Deputados cumprir com requisitos mínimos para o exercício da Presidência da República. É indispensável, como a própria Constituição já ocupou de salientar, que seja brasileiro nato. Artigo 12, parágrafo 3º, inciso 2. É igualmente necessário que o Presidente da Câmara dos Deputados não figure como réu em processo penal em curso no Supremo Tribunal Federal. Isso porque, ao normatizar as responsabilidades do Presidente da República, o texto constitucional precatou a honorabilidade do Estado brasileiro contra as suspeitas de desabono eventualmente existentes, contra a pessoa investida no cargo, determinando sua momentânea suspensão do cargo, a partir do momento em que denúncias por infrações penais comuns contra ele formuladas sejam recebidas pelo Supremo Tribunal Federal. A norma suspensiva não teria qualquer sentido se a condução do Estado brasileiro fosse transferida a outra autoridade que também estivesse sujeita às mesmas objeções de credibilidade por responder a processo penal perante a mesma instância. Diante dessa imposição constitucional, ostensivamente interditiva, não há a menor dúvida de que o investigado não possui condições pessoais mínimas para exercer neste momento, em sua plenitude, as responsabilidades do cargo de Presidente da Câmara dos Deputados, pois ele não se qualifica para o encargo de substituição da Presidência da República, já que figura na condição de réu no inquérito 3983, em curso neste Supremo Tribunal Federal. A rigor, essa conclusão, a limitação do mandato de Presidente da Câmara dos Deputados não exigiria qualquer promoção ministerial, tanto assim que ela chegou a ser pleiteada pelo Procurador-Geral da República. Todavia, diante das circunstâncias atípicas experimentadas, é prudente ceder à deselegância dos pleonais, alguns para afirmar nesta oportunidade que os ocupantes de cargos integrantes da linha sucessória da Presidência da República jamais, jamais poderão exercer o encargo de substituição caso estejam respondendo a processos penais. Aliás, é de se lamentar que o texto constitucional não tenha universalizado expressamente esta regra de suspensão funcional imediata para os casos de instauração de processo penal contra os ocupantes de cargos de liderança máxima em outros poderes, nomeadamente aqueles cujo processamento e julgamento cabe ao plenário do Supremo. Afinal, embora não implique consequências no plano estrito da culpabilidade, o juízo de recebimento da denúncia, quando coletivamente aferido, sem divergência no ponto, por 11 integrantes da mais alta magistratura no país, no caso concreto, por 8 a 3, mas maioria significativa. Sem divergência no ponto, é indicativo de uma atmosfera de incertezas que insufla suspeita sobre o compromisso do poder com o interesse público. O afastamento, quando motivado por essas razões, é uma alternativa para proteger o elemento público da função, como asseverou o ministro César Peluso e prosseguiu sua excelência. Digo, presidente, e transcrevo o restante do voto que foi subscrito pelo colegiado do ministro Teori Zavascki, mais precisamente da liminar, digo que o pronunciamento foi confirmado, sem ressalvas, evidenciando a consolidação. Aqui, consolidação, não apenas maioria de seis votos independente do julgamento. A consolidação no colegiado maior do entendimento adotado no ato hora submetida a referendo. Não inovei. Sob o ângulo da urgência, admitida quanto ao presidente da Câmara, faz-se presente, considerado o presidente do Senado. É ele hoje, na linha de substituição, o segundo, como era antes o da Câmara, porque não há agora o vice-presidente que outrora figurava na linha de substituição. Qual é a diferença? Não há qualquer diferença. descabe adotar a máxima condenável dos dois pesos, duas medidas, da máxima, de uma no cravo, outra na ferradura, o critério de plantão. O processo não tem capa, tem conteúdo. O mesmo tratamento dado pelo plenário com idênticas constituição e composição. A situação jurídica do presidente da Câmara cumpre ser implementado relativamente ao presidente do Senado. Fora isso, é a variação inconcebível. O total desprestígio para o Supremo aos olhos da comunidade jurídica, acadêmica e política. ao fim da sociedade. Hoje, encontra-se desafiado no que sequer, sequer, conseguiu notificar o presidente, o vice-presidente e o primeiro secretário da decisão proferida, que não se fizeram em lugar incerto e não sabido. Ficando, ficando um triste exemplo para os jurisdicionados em geral. O Supremo não pode despedir-se do dever de tornar prevalecente a ótica já adotada. o foi no corrente ano, sem que isso importe, provocação ao poder legislativo. Caso provocação haja, esta está na inconcebível, intolerável, grotesca, postura de desrespeitar ao extremo ordem judicial, recusado até mesmo, já não digo o cumprimento, o simpliciente nos mandados de notificação expedidos. Receio, receio muito o amanhã caso prevaleça visão acomodadora dando-se o certo por errado, o dito pelo não dito, o abandono total do princípio básico constitucional, segundo o qual o réu em processo crime da competência originária do Supremo não pode ocupar cargo na linha de substituição do presidente da República, seja presidente da Câmara, como já foi proclamada uma só voz na ação cautelar 4.070 DF em liminar cumprida pela manhã e confirmada à tarde referendo do ministro Teori Zavascki, seja do Senado ou mesmo do Supremo. A Constituição é una, sendo a lei maior do povo brasileiro, a todos submetendo indistintamente. apanha a situação do presidente do Senado como apanhou a do presidente da Câmara. Fora isso, é distinguir sem fundamento fático, sem fundamento socialmente aceitável, sem fundamento constitucional. É reescrever casuisticamente a Constituição Federal, fazendo-o em benefício de certo réu. Hoje, a presidir o Senado da República e a reunião conjunta das duas casas, o Congresso Nacional, guardando a condição de, a qualquer momento, ausente o presidente da República ou da Câmara, tomar assento como chefe de governo, chefe de Estado, em verdadeiro deboche institucional, o senador Renan Calheiros. Frize-se que não cabia inovar, considerada a Carta Federal. Não cabia, diminuindo-se a importância do Senado, simplesmente afastar o presidente, o senador réu, Renan Calheiros, da linha de substituição, continuando a presidir o Senado e o Congresso. A previsão constitucional não encerra a possibilidade de pular-se este ou aquele integrante da linha, quando, então, réu, o presidente da Câmara, se passaria ao do Senado e também réu ao do Supremo, surgindo, sendo réus os três, um vácuo, um nada constitucional. A interpretação nada mais revela do que o famoso jeitinho brasileiro. A meia sola constitucional, com um desprezo inexedível ao previsto. O texto maior implica relevo, deferência, não a pessoa, a ocupante do cargo, mas a casa, por ela personalizada. O pulo, o pulo apontado como saída para o impasse, decorrente do fato de não se haver respeitado decisão do Supremo e não sei como ficam as decisões dos demais órgãos do Judiciário a eliminar sequer recebendo os destinatários das notificações. O presidente senador Renan Calheiros, o vice-presidente senador Jorge Viana e o primeiro secretário da mesa senador Vicente Alves, o oficial de justiça, servidor Wessel Teles de Oliveira, fere de morte. As leis da República fragiliza o judiciário, significando prática deplorável. Ao fim, implica a desmoralização ímpar do Supremo. O princípio constitucional passa a ser um nada jurídico, a variar conforme o cidadão que esteja na cadeira, tendo surtido efeitos relativamente ao presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, como surtiu na dicção do ministro Euriza Vaz, cumprida antes do referendo, subscrita por todos os ministros que hoje integram o Supremo, mas não para o senador Renan Calheiros. A que custo será implementada essa blindagem pessoal, inusitada e desmoralizante em termos de pronunciamento judicial? É a pergunta que faço. Com a palavra o colegiado, os ministros Edson Fachin, Teori Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Celso de Mello e Carmen Lúcia, Vossa Excelência, Presidente. que cada qual senhor de uma biografia, senhor da busca da credibilidade, do fortalecimento do Supremo como instituição maior, autor da história constar dos anais do tribunal, cumpra o dever decorrente da cadeira ocupada, prestando contas à história, às gerações futuras, implacáveis testemunhas. Não há falar em devido afastamento no campo monocrático de presidente de outro poder, mas sim na observância estrita da Constituição Federal com sua anteinterpretação já assentada, não me refiro aos seis votos a zero, e executada, assentada e executada pelo Supremo. Ante o quadro presente o impensável, o desrespeito a uma decisão judicial, a um pronunciamento do Supremo, propõe o referendo da medida cauteladora implementada, ficando prejudicado o agravo, encaminhe, encaminhe, cópia deste voto, já não falo em acordo, porque o fato é pretérito, cópia deste voto ao Procurador-Geral da República, consideradas as posturas adotadas pelo destinatário das notificações, com sinalização de prática criminosa, é como voto. o não falo em de prática, A CIDADE NO BRASIL